Custe o que custar, encare os desafios, encare os problemas, encare, vença, põe a paixão dentro de você. Você só tem uma saída na vida, você só tem uma solução, você só tem uma solução. Se apaixone pela visão da sua alma feliz. Se apaixone pela visão da sua alma muito feliz. Se apaixone por você estar dando aquilo que você mais precisa dar nessa terra. A chance da sua alma ficar feliz. A sua alma é um corpo espiritual feito de luz e de amor.